A TV Portal e mais uma reportagem. Desta vez estamos aqui em um encontro promovido pelo PT com o deputado Sérgio da Gamileira. Esse encontro foi promovido pelo vereador Antônio El. Neste momento estamos aqui com o futuro deputado federal, nosso amigo Sérgio da Gamileira. Sérgio, uma satisfação enorme, muitas pessoas aqui hoje vieram prestigiar a sua pessoa uma vez que o senhor está concorrendo à vaga para deputado federal. Queria saber do senhor quais os seus projetos para a nossa cidade. Primeiro, é uma satisfação muito grande estar aqui com os senhores nessa noite. Uma noite de frio, uma noite gostosa. Mas uma noite que o vereador Antônio El conseguiu trazer uma quantidade muito grande para as pessoas. Para que pudesse estar aqui ouvindo qual é o nosso sentimento com relação à política regional. com a importância que o Poções tem dentro desse cenário. E dizer com muita tranquilidade que projetos, a gente quando tem na cabeça da gente, normalmente esses projetos correspondem àquilo que a gente imagina que vai dar resultado, aquilo que a gente imagina que vai trazer algum benefício para a população. Mas efetivamente, o nosso principal projeto é o mesmo projeto que o presidente Lula vem desenvolvendo no Brasil ao longo dos últimos oito anos e que o governo Wagner vem desenvolvendo na Bahia. É trazer a comunidade de Poções para o centro, para a discussão. E a partir daí, elegendo prioridades, assumir o compromisso com a comunidade de Poções e trabalhar em cima dessas prioridades. Porque, na realidade, não são os nossos projetos que irão corresponder unicamente aos anseios da comunidade de Poções. A gente precisa discutir com a população de Poções. Aqui em Poções, a gente vive um momento muito parecido com o que a gente vive em Guilherme. Um momento onde aqueles que não comungam do pensamento do poder público municipal são perseguidos. Um momento onde aqueles que não comungam junto com o pensamento do governo municipal são colocados à margem. E eu acho que esse modelo de fazer política na Bahia e no Brasil já é um modelo ultrapassado. O modelo de fazer política hoje é um modelo de resgatar a dignidade da comunidade, da sociedade local. É um modelo de convidar a sociedade de Poções e a comunidade de Poções para o grande debate, que é o debate que interessa a todos. É o debate que coloca aqueles que mais precisam, os centros de discussões e trazer benefícios para essa parcela da comunidade. Não é pessimismo, não é transformando um governo que deveria ser pensado no coletivo. E um governo que trabalha efetivamente para pequenas minorias, que trabalha para grupos políticos localizados. É trazer para o centro da execução realmente aqueles que mais precisam e ter responsabilidade. Porque Poções, igualmente a GQR, não pertence a uma pessoa, a uma família ou a um político. Poções pertence à comunidade e Poções hoje é uma cidade de Médio Porto, no interior baiano. Uma cidade importante do ponto de vista regional. A gente precisa ir na outra dinâmica dessa comunidade de Poções e essa cidade. A população de Poções vem sofrendo a respeito da saúde. Muitas vezes, casos de pessoas morrendo no hospital sem ter apenas um atendimento médico. E são fatos que ocorrem aqui na cidade que eu gostaria de saber de você por que isso vem acontecendo, qual o seu pensamento sobre isso e como fazer para melhorar esse problema na nossa cidade. Esses problemas, mais uma vez, são parecidos com o problema de GQR também, de GQR que estão passando um caos também no setor de saúde municipal. É fruto da irresponsabilidade de um governo que não tem compromisso com a sua população. Sobretudo quando a gente chega na época de eleição, eles utilizam as dificuldades na área da saúde. Para quê? Para que a saúde só seja conseguida através do pedido de fulano de tal que é ligado ao prefeito, de ciclano variador tal que é ligado ao prefeito, e utilizar isso aí como uma máquina para transformar em voto. Na realidade, surgindo a população, colocando a população em segundo plano, em terceiro plano, e colocando a população à margem daquilo que é importante, que é a saúde da população. GQR também, infelizmente, a gente vive esse momento. Para vocês terem uma ideia, nós não temos hoje nenhum contrato de prestação de serviço na Secretaria Municipal de Saúde com os hospitais e clínicas de GQR. E a população de GQR também está extremamente desassistida, como está acontecendo aqui em Poços. Então, não tenho dúvida nenhuma, é falta de compromisso, é falta de responsabilidade do gestor municipal, que deveria, ao invés de estar pensando, estar perseguindo fulano, ciclano, em Belgrano, modificar a forma dele fazer política, porque é nas divergências que a gente tem que buscar convergir. E esse modelo de perseguição, esse modelo de só dar àquele que é parceiro, àquele que vota no meu candidato, isso já está ultrapassado, não serve mais para Poções, não serve mais para Bahia, não serve mais para o Brasil. A respeito da segurança aqui em Poções, futuro deputado, o senhor prefeito não assinou o projeto de cooperação em Salvador para receber novas viaturas. O que o senhor tem a dizer a esses prefeitos que fazem isso, uma vez que estão submissos ao ex-ministro Geddel, que é também candidato ao governo estadual? Isso aí, em particular, a gente tem até uma participação grande, foi uma solicitação do vereador Toniel, nós conseguimos aqui, via o vereador Toniel, junto com o mandato do vereador Davidson, e a nossa força, também junto ao comando-geral da Polícia Militar, em Salvador, que viesse uma moto aqui para Poções, uma viatura para a Polícia Militar, são duas motos que vieram aqui para Poções, e eu fico estarecido de ver que um administrador público de uma cidade, da importância que Poções tem aqui para a Bahia, não tenha compromisso efetivamente com a comunidade de Poções, porque se a gente for verificar direito, em Jiquié, por exemplo, que é uma cidade administrada pelo PMDB, da qual tem o seu cacique maior, o candidato ao governo do estado, Jadel Vieira Lima, nós conseguimos levar para a Jiquié três novas viaturas, duas S10 e uma Blazer, e mais quatro motocicletas, e reformamos uma viatura nova, ou seja, é a comprovação de que o nosso governo, que o governo do nosso companheiro Jacques Wagner, ele tem compromisso, não é com o partido, ele tem compromisso com a comunidade local, porque se fosse antigamente, não reza na mesma cartilha, como no caso do PMDB, com o PT, nada para aquele local, e lá foi feito diferente, e aqui o prefeito não teve a sensibilidade de assinar o termo de cooperação, e não querer, parece que ele não quer que venha segurança para o povo de Poções. Nós pensamos diferente, o vereador Daniel pensa diferente, enquanto tiver o nosso alcance, nós vamos lutar para que os benefícios cheguem efetivamente para a população do Brasil. Nós queremos agradecer ao futuro deputado federal, Sérgio da Gamileira, e deixar nossos microfones da TV Portal para mais algo que o senhor queira acrescentar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos que estiveram aqui com a gente essa noite, dizer que em Poções não cabe mais essa forma atropelada de fazer política. O vereador Daniel é um homem aberto, um homem aberto ao diálogo, um homem sério, um homem que tem um passado indiscutível, um homem que efetivamente assumiu um compromisso com a comunidade de Poções. O vereador Daniel não tem compromisso com figuras políticas, ele tem compromisso com a comunidade de Poções e isso ele tem feito no seu mandato, inclusive a ponto de ter rachado com o governo municipal por acreditar que o governo municipal não estava mais correspondendo às necessidades do povo de Poções. Nós estamos aqui para dar todo o apoio ao vereador Daniel, nós estamos aqui para caminhar juntos. O vereador Daniel hoje, ele não é uma figura política de Poções que representa o nome da gente aqui. O vereador Daniel hoje é uma pessoa amiga, uma pessoa que faz parte, é uma extensão da nossa família aqui em Poções. E eu queria dizer para toda a comunidade de Poções que, junto com o vereador de Otoniel, não tenho dúvida que Poções irá caminhar muito bem. Adelson Meira para a TV Portal. Adelson Meira para a TV Portal.